Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Hoje, dia 3 do 10 de 2022, vamos lá então para o nosso fechamento de ar. Meu nome é Luciano Souza, eu sou analista de investimentos e professor particular. Hoje, pós-eleição de 2022, um segundo turno, um primeiro turno, onde, na minha ótica, temos aí sim uma polarização no país, porém, se tem aí um congresso melhor do que encomenda. Nem o mais otimista conseguiria montar um congresso como se montou nessas eleições de 2022, onde nós temos aí, depois de tantas décadas, uma hegemonia de centro-direita, bem mais direita. É lógico, tem muito partido ali no meio que, se apitar, eles falam que são de esquerda fácil. Mas, temos ali uma construção muito interessante do congresso brasileiro, onde, se o presidente atual, Bolsonaro, vencer no dia 30 de outubro, nós teremos aí algo que não vemos aí desde o segundo mandato do Lula, que é um presidente, um congresso e um senado devidamente alinhados. E, naquela época, entre 2006 e 2010, o Lula, ele vem ali de um primeiro mandato, onde pega ali a base econômica FHC, foi muito bom o primeiro mandato do Lula, porque ele pega ali o mandato de economia FHC, aí vem o segundo mandato do Lula, onde já se coloca em prática a economia Lula, e aí o negócio já começa a deteriorar, aonde o Lula entrega 2010 para a Dilma, já com números de desemprego elevado, de endividamento, coisa e tal. Então, agora, nós temos aí um segundo turno, dia 30 de outubro, aonde temos aí a possibilidade de ter um presidente com hegemonia na cadeira, no congresso e no senado. E chama a atenção que, acho que esse segundo turno, nós teremos menos opiniões, digamos assim, de poderes muito elevados no Brasil. Por quê? Porque agora o senado tem cadeira suficiente para abrir inquéritos contra a Corte Suprema. Então, isso daí não dá para ficar fora do radar. Não sou analista político, sou um cidadão como você aí do outro lado que me ouve. Luciano, para quem você votou? Votei para o Bolsonaro, porque simplesmente é inadmissível a volta do Lula ao poder. Tenho um completo desapreço à figura do Lula como gestor. E acredito que, uma vez que se deu um segundo mandato para a Dilma, onde a Dilma conseguiu sofrer o impeachment ali com dois anos de segundo mandato, eu gostaria, sim, de saber qual que é esse segundo mandato Bolsonaro que ele quer entregar para o Brasil. E principalmente agora, onde ele vai ter o apoio do Congresso, do Senado. Então, isso aí fica muito interessante. Ah, mas e se o Lula vencer? Pô, eu vou torcer igual para que seja um Brasil maravilhoso. Não é a minha preferência. Mas se vencer, respeitemos. E está tudo certo. Assim como ontem, se tivesse acontecido, em primeiro turno, respeitaria igual. Acho que o discurso de... Ah, para um lado... Sabe? Os extremos. Os extremos do negócio. Mas não acho que isso seja positivo em momento algum. Acho que realmente todos nós queremos a mesma coisa e que é um Brasil melhor, tá? Eu fiquei muito satisfeito com o que o Brasil entrega de Congresso e Senado. Acho que nós temos nomes muito bons. Acho que conseguimos tirar aí vários caciques aí de Brasília que estavam lá há décadas e décadas e décadas. E agora a gente já consegue tirar alguns nomes de lá e colocar outros muito interessantes, né? E vamos cobrar, né? Vamos cobrar. Eu, particularmente, nos candidatos que eu votei para a Federal, para a Senado, principalmente, eu mandei mensagem lá no Instagram deles falando, olha, estou dando meu voto para você, mas eu vou te cobrar também, né? Inclusive, houve resposta e tudo mais. Lógico, o período eleitoral é muito bom, né? Mas eu vou sim fazer minha parte como cidadão de honrar o voto, né? É o único direito político que nós temos que nos é garantido de forma suprema. Então, vou fazer o uso dele e, principalmente, fazer as devidas cobranças quando eu entender que seja necessário e também parabenizar quando for necessário, né? Então, é isso daí. Vamos lá. Segundo turno começou. Não vou fazer disso daqui um palanque político, tentar convencer alguém de votar, não. Se você quer votar no Lula, vota. Se você quer votar no Bolsonaro, vota. Faz o que bem entender da sua vida. analisa os pontos, vê o que vai ser positivo na tua ótica para o Brasil. Pensa o que vai ser um Brasil com o Lula presidente mais um Congresso 83% centro-direita e pensa a mesma coisa se for um Bolsonaro com um Congresso-Senado 83% direito. O que tem mais chance de passar reformas estruturais no Brasil? Lembrando que a reforma estrutural no Senado precisa de 49 votos, né? E você tem aí uma bancada já no Bolsonaro com 35 votos, né? Já contratado. Mas analisa. Faz aí o teu dever de casa assim como no primeiro turno e vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Mas realmente foi surpreendente essa eleição 2022, tá bom? Então vamos lá. O mercado gostou. Entendo que o mercado gostou do que viu, tá? Entendo que o mercado gostou do que viu. EWZ sobe 9,85%. E por que eu acredito que o mercado gostou do que viu? Porque você tem o Ibovespa inteiro subindo menos educacionais. E o que tem a ver isso com a paçoca, Luciano? Ora, as educacionais subiram a cada tique que as pesquisas eleitorais davam a favor do Lula, né? Então por isso acredito que o mercado gostou do resultado que veio principalmente dessa renovação do Congresso e tudo mais. e acredito que isso foi bem positivo para o mercado, né? Congresso e Senado já tá resolvido, né, pessoal? Isso aí é muito positivo. Sem sombra. Tá? E pesquisas eleitorais. Sexta-feira, lá no grupo fechado, eu sou engenheiro mecânico, sou atênio pós em economia e sou um estudioso completo em estatística, matemática, números e tudo mais. E eu expliquei sexta-feira lá pro pessoal como que é possível você manipular uma campanha política, uma pesquisa eleitoral de forma justa, de forma idônea. Como, pô Luciano, mas manipular de forma idônea? Sim, é possível. Basta você mexer na amostragem. Simples assim, né? Então eu expliquei pro pessoal lá na sexta-feira sobre isso e realmente foi isso que nós vimos nas urnas acontecer e boa. Agora vamos ver o que vamos ter aí nesse segundo turno de 2022. Tá? EWZ, pessoal. EWZ sobe 9,85%. Tá na máxima do topo anterior. Não acho que passa reto daqui. Tá? Não acho que passa reto daqui. Vai ter uma briga aqui. Seria normal, né? Afinal é um baita movimento, né? Nós temos hoje aí um dos maiores volumes do ano. Falando em volume absoluto, foi o terceiro maior volume do ano de 2022, tá? Só perdeu lá pro dia 22 de fevereiro de 2022 e também 11 de fevereiro de 2022. Então realmente um movimento muito forte hoje que tivemos no EWZ. Beleza? O SP500 sobe 2,54%. Isso ajudou muito também a nossa bolsa. Deixou um baita de um engolfo de alto no gráfico diário. Pra cima, mira na média de 20 períodos e na média de 72 períodos. O DX cai 0,46%. Pra baixo, mira no topo anterior e também na média de 20 períodos. Média de 20 períodos e topo anterior. Petróleo sobe 3,86%. Se romper essa média de 20, tem espaço pra andar no gráfico diário. E o ouro dá uma voltada forte, sobe 2,29% depois de ter batido o álbum lá embaixo. E agora o que nós temos aí? Esse ouro tá mirando a média de 72% no gráfico diário. Europa, alta marginal em Londres, alta de 0,8% na Alemanha, alta de 0,55% na França. Tóquio fechou em alta de 1%, Xangai essa semana fechada, tá? Semana inteira. Nosso mercado, simplesmente uma alta forte de 5,54% aos 116.134 pontos, tá? Fez mínimo em 110 mil pontos e o negócio simplesmente subiu reto, 6 mil pontos, né? Então o que que acontece? Tecnicamente falando, temos uma confirmação de rompimento da congestão no gráfico diário. Pra cima temos alvos em 118.208, 120.567, beleza? Temos aí o DI. O DI cai hoje na curva toda. Caiu 1,04. Pra baixo tá mirando 11.263, tá? Confirmando assim. O pivô de baixa no gráfico diário. O IFNC sobe 6,39, que paulado, o setor financeiro andou muito forte hoje. E aí nós temos uma onda 1,2. Pra cima então o setor financeiro tá mirando lá no 11.928. Materiais básicos sobe 3%, tem que romper essas 72% e o topo anterior. Small cap tá no topo anterior, não conseguiu passar, tem que passar daí pra poder confirmar o movimento. O Ibovespa já foi, né? Dólar futuro cai 4,57%. Nem o mais otimista cravava uma queda dessa no dólar hoje, né? Mas tá lá, tá batendo na LTA do gráfico diário. Por baixo aí a região dos 550 serve como suporte. O índice futuro sobe 5,39, 116 mil, quase 117 mil pontos. O mercado hoje teve mínima ali na região de 114 mil e subiu aí 3 mil pontos reto depois já do gap de alta bizarro que teve, né? E no gráfico diário aqui então o índice futuro vai rompendo uma região de congestão, né? Então pra cima aí nós temos o índice futuro mirando 117.965, 125 mil 0,30. Beleza? Falando das blue chips a Ambev sobe 4,89 rompeu a congestão muito esse movimento da Ambev vários ativos hoje fizeram a mesma coisa pra cima tá mirando 16,37 e 16,67 temos aí a B3 que já abre em baita gap de alta chegou a subir mais de 10 hoje bateu 14,20 pra cima mirou 15 mas uma correção seria natural. Banco do Brasil tá na parte alta do canal movimento muito técnico muito bonito de Banco do Brasil alta forte hoje também Bradesco rompeu tudo rompeu resistência rompeu tudo enquanto o semanal do Bradesco ficou de lado por mais de ano finalmente sai da congestão então a gente tem um Bradesco aí já no alvo de 21,23 pra cima tá mirando 22,37 23,03 temos a Elete subindo 6,703 falhou no 111 falhou na 200 pra cima tá mirando 46,03 46,85 47,68 Itaú sobe 7 pra cima tá mirando 10,55 Itaú sobe 6 tá no alvo de 29,80 pra cima mira 31,40 JBS tenta uma reação por hora vai deixar 9,2 de venda pra amanhã Petro sobe 8 vai rompendo o topo anterior no gráfico de 60 minutos de movimento perfeito de 111 a 111 agora o interessante é romper essa região pra poder seguir o movimento de alta Zano sobe 2% tá mirando o topo anterior e a média de 72 no diário Vale foi lá buscar o 73,91 alvo de 100% no diário belo movimento também de Vale WEG sobe 4,5% zero novidade já tinha confirmado o pivô na sexta-feira pra cima 33,74 tá quase lá no after inclusive foi a 33,70 né então já dá pra considerar aí alvo como batido né falando agora dos pedidos da galera ali no grupo fechado o Lucas pede o grupo aberto aliás Magazine Magazine testa o topo anterior não conseguiu passar não tem nada pra fazer ainda aí Brio 3 também não tem nada pra fazer tem que romper a resistência os em Minas os em Minas tá na média de 20 por hora vai deixando um PC de venda pra amanhã o ideal seria um pullback pra poder fazer pivô nos 60 minutos o Filipe de banco do Brasil já falei BRFS3 o papel vai ficando muito interessante principalmente no semanal porque tá segurando na LTA o papel no diário vai deixando 9 em 1 de compra pra amanhã e nos 60 minutos tem aqui um pivôzinho de alta já se desenhando no ativo tá confirma-se romper 13 com 86 tá bem interessante o movimento em BRF Cogna Cogna o ativo pra cima segue mirando 321 hoje chegou a dar uma chicotada mais forte no início da sessão efeito eleições coisa e tal fechou ainda embaixo é verdade pra baixo foi na LTA segurou na LTA e voltou firme por enquanto segue olhando 321 como alvo do pivô Magazine Luiza já falei Rafael pediu CSMG3 Copasa o papel já abre muito forte efeito Zema lá em Minas bateu no alvo de 14,78 pra cima mira 16 reais BRSR6 Banrisul sobe 3.66 já tá deixa eu ajustar o alvo desse ativo aqui ativo que ficou de lado durante alguns dias correto e depois ele rompe a congestão então nós temos o ativo cravou no alvo de 12,23 pra cima mira 12,45 aura 33 aura 33 o ativo vai tentando fazer aí um pivôzinho alto tá muito interessante o movimento aqui uma onda maior né praticamente alvo batido nesse 34 ou 53 tá uma correção seria completamente natural 3 sul 3 sul completamente de lado nada pra fazer falha o topo SMTO3 São Martinho papel vai virando a média de 9 pra cima e rompe a LTB algo interessante pra papel podemos estar de olho aqui numa reversão do ativo se romper essa média de 20 no diário anima bastante a ponta compradora região onde pediu a Vale eu já falei o Thiago pediu a Guararapes Guararapes bateu no alvo na quinta-feira voltou tudo tá na média de 20 agora é romper a região do 9,77 pra andar pão de açúcar deixa o 9,2 de venda pra amanhã açaí 3 tem que romper o 18 com 64 Cozã bateu no alvo na quinta-feira hoje abre gap de alta mas pra cima precisa romper a 72 pra poder desenvolver uma loja as Rene pra cima tá mirando a 431,5 LJQQ3 rompe a LTB pra cima tem a 72 se eu romper a 72 mira lá no 7 com 48 Cirela bonito movimento foi no alvo de 20,02 espero correção nesse movimento pets tá na média de 72 o ativo tá travado nada pra fazer Felipe pediu Marfrig Marfrig vai deixando o 9 deixou na verdade o 9,2 de venda pra amanhã o ativo não consegue andar movida 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 acelerou forte pra cima tem a média de 72 as médias no geral como resistência o ativo tem as médias como resistência pão de açúcar pão de açúcar tem a média por hora vai deixando o 9,2 de venda pra amanhã agro 3 tá testando o topo anterior a tendência é falhar afinal testou fundo falhou testou topo falhou soja 3 deixando o 9,3 de venda pra amanhã se perder a mínima de hoje Natura pedido a Versiani Natura tá numa congestão a tendência é buscar 16,79 o papel tá testando a média de 20 tem que nos 60 minutos acionar o 9,3 de compra vai ficar muito interessante pra poder mirar no 16,79 tá bom então é isso daí espero que você tenha gostado curte o vídeo se inscreve no canal peço desculpas aí por tomar um tempo falando de política mas não é uma coisa que eu gosto de fazer aqui e nem pretendo fazê-lo de novo mas sendo idôneo sempre mantendo o meu posicionamento coerente quis aqui demonstrar o meu posicionamento e tudo certo e seguimos aí firme e forte amanhã tem vídeo no final do dia de novo e vamos que vamos quer participar do grupo fechado vem aqui na descrição do vídeo tem mais informações vem fazer parte do grupo fechado tem grupo de day trade tem grupo de swing trade começamos o mês com o pé direito fizemos uma bela operação hoje lá em Itaú na compra foi muito bonito teve também uma operação em azul que também deu um lucrinho bacana ali então foi bem legal então é isso aí um forte abraço a todos quem com Deus uma excelente semana um excelente mês e vamos que vamos forte abraço valeu e aí e aí O que é isso?